Tem uma ali em si, é RM, ó Mano, isso é muita bullshit, véi Eu não posso fazer porra nenhuma Mas fazer o que que você fala? Refinar, não posso refinar nada Ah, por causa do level, né? É isso, mas se não refinar, não posso, pô Olha o ciclo disso Por vez que você pegar nível máximo, aí você pode refinar até A biola dele Vai morrer do lado do amigo Vamos morrer junto, amigo Caralho, véi Olha os copos Eita, caralho Que casal lindo, né? Eu vou morrer, eu vou morrer do seu lado, amor Pá Caralho, véi É muito comédia esse jogo Vai pro vídeo amanhã, baixada pra botar o vídeo Só morrer do seu lado, amor É muito bom Idiota É muito legal É muito legal Tchau, tchau.